Hoje eu acordei com o coração partido Mangustia no meu peito, mó saudade do meu filho É muito triste chegar a me torturar A dor de voltar pra casa e não te encontrar Eu pergunto a Deus o que eu fiz pra merecer Como pode um pai sem seu filho sobreviver? É muito louco e eu fui condenado Viver o resto da minha vida sem o seu abraço Eu sigo na luta, pois jamais vou desistir Corintiano nato, lembra eu te ensinei assim Espero um dia no céu te reencontrar E um abraço bem forte, meu filho, poder te dar Eu tava lembrando do tempo que eu te buscava Na escola a gente corria, soltava pipa e jogava uma bola Quanta saudade ser seu pai foi mó satisfação E essas lembranças vou levar sempre no coração A vida é louca e sem você é tudo mais difícil Pois você era o meu espelho, o meu incentivo Nunca vou esquecer o dia em que você nasceu Meu mundo clareou e eu descobri um novo eu Eu decidi parar com crime, com drogas, bebida Naquele instante eu percebi que era um mudar de vida Pois sei que pelo amor de Cristo eu fui comprado E com seu sangue ele apagou todos os meus pecados Dali então a minha vida tinha se transformado E eu decidi esquecer de todo o meu passado Dali pra frente nada me impediria De ser feliz e cultivar minha própria família O tempo foi passando, meu filho foi crescendo Infelizmente o inesperado foi acontecendo A gente nunca espera que isso possa acontecer Infelizmente meu filho aconteceu com você Aos 10 anos de idade, olha só que fita Diagnosticado com uma doença maldita O câncer veio pra nos destruir Infelizmente ele nos venceu, tirou você de mim O câncer veio pra nos destruir Infelizmente ele nos venceu, tirou você de mim Tirou você de mim Meu filho, como eu te amo Não importa o tempo, cada dia estou sonhando No dia que vou poder te encontrar De braços abertos vou correr pra te abraçar Meu filho, como eu te amo Não importa o tempo, cada dia estou sonhando No dia que vou poder te encontrar De braços abertos vou correr pra te abraçar Eu agradeço a Deus por me proporcionar O dom da rima de compor e cantar E pra você, meu filho, eu fiz a canção Sentimento que carrego no meu coração E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção E pra você, meu filho, eu fiz a canção O que é isso?